Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal, desse vídeo aqui para vocês mais um vídeo de Minecraft, nesse vídeo aqui eu estava construindo um ônibus para vocês, então já quero que vocês deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar passando aqui diariamente, lembrando que eu estou digitando sobre a TV aberta aqui no canal, então já se inscreve aí embaixo e ativa o sino. Progressos. Então para começar aqui eu vou pegar o laje de quartzo, bloco de carvão. Concreto branco Concreto claro E a laje de quartzo Vamos começar apenas com esses aqui, número 2 né Vou dar 2 de espaço aqui, coloca mais um bloco de carvão E agora nós vamos construir para trás Como a gente vai fazer um ônibus né, então bora distanciar bem aqui E aqui eu já coloco outro bloco E aqui eu já coloco outro bloco Acho que assim tá bom né Acho que assim tá bom né Então já bora aqui no concreto Acho que vai ser daqui E aqui na frente Número 2 Número 4 Lanciano E aí a gente vai fazer a janela, é claro É melhor a gente fazer bem aqui Bem em cima da roda Número 4 Vai ficar legal Vai ficar legal Número 5 E aí A gente também vai colocar desse lado aqui Bloco número 3 Bloco número 3 Bloco número 3 Então agora é só colocar os vidros Acho que nós vamos usar o quartzo de novo E aí Por enquanto, né, vamos ver, vidro, a gente vai estar pegando vidro cinza, preto, preto. E aqui, carpete branco. Bom, ônibus bem feio, né, mas agora a gente vai decorar, deixa eu ver se é melhor aqui. É, melhor daquele jeito mesmo, por enquanto. Eu dei um rápido pausa aqui no meu vídeo e olha só quem a gente encontra aqui dentro já, ó. Deixa eu ver. Ele troca só a esmeralda, tá muito caro. É um novo mob aí que foi adicionado ao Minecraft e olha só, infelizmente aí o outro camelo ficou preso lá dentro. Bora tentar retirar. Aí saiu. Foi junto. Ah, ainda tá amarrado ainda, mas bora continuar aqui a construção. Painel de vidro. Preto é claro. Seis. Oito. Busão. Agora a gente vai adicionar os detalhes. Primeiramente o, não sei o nome, retrovisor desse lado aqui e desse. Vai vir aqui. Aí nesse então, decorações. Vai pegar este e a bloco de redstone, esse. Então bora lá. Vou colocar um aqui. Um aqui. Nove. Vou pegar a escada. Acho que tá no primeiro. Caramba. Vocês vão pegar a escada que eu não sei onde tá. Eu vou pegar a escada que eu achei. Não sei se vocês acham que alguém viu aí, mas não me falou nada. Nove. Vou colocar uma aqui e uma aqui. E é claro, a placa. A placa a gente vai usar é esta peça aqui que sempre também é usada. Mas primeiro vou fazer lá atrás. Vou colocar essas duas peças aqui atrás. Acho que é melhor só em cima, né? Deixa eu ver. Acho que é melhor embaixo mesmo. Então bora aqui de novo. Bora pegar a luz de freio. Mais uma vez é o redstone. Tira. Agora nós vamos pegar a placa. Bora usar aqui. Nove. Nós vamos adicionar o mesmo elemento de lá da frente. Sete. Oito. Não. É o seis. E a plaquinha aí, ó. Aqui na frente é a mesma coisa. Vamos ver se vai ficar da hora. Botando mais alguma coisa. Então bora adicionar aqui em cima a ventilação. Eu nem sei se dá pra fazer. Deixa eu ver assim. Shift. Ah, agora vem a parte das rodas. Então bora adicionar efeito nas rodas. Nós vamos pegar o botão. Possível botão de pedra. E bora adicionar aqui em todas as rodas. E bora continuar aqui novamente o vídeo. Face media aqui não dá pra adicionar quase mais nada aqui. Então bora ver o que mais tem aqui nessas rodas. Na nova atualização aqui do Minecraft. Acho que vou colocar isso aqui. Bora ver o que dá pra fazer. Tem a lanterna azul também. Rebolo. Não sei pra que serve. Bora ver o que dá pra fazer. Segura a carne. Ah! E o camelinho entrando aqui. É foda, viu? Espera aqui. Sai. Vaza. Vaza. Vai ficar aí dentro, Camelo. Sai. Sai. Vai ficar preso aí. Vai ficar preso aí. Isso. Sai daí. Agora é só colocar a porta. Pronto. Pronto. Que beleza, galera. Olha só o resultado aqui final da nossa... O nosso ônibuzinho, né? Ficou bem da hora. Dá pra ter feito ele todo de azul mesmo, ó. Ficou bem da hora mesmo. Eu espero que vocês curtam também, né? Então se tiver gostado já deixa seu like aí embaixo Se inscreve no canal e ative o sino de notificações Para não perderem os próximos vídeos Que eu vou estar passando aqui diariamente Lembrando que todo dia sempre sobre a TV aberta aqui no canal Então eu vou estar esperando vocês aí no próximo vídeo